. 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 Pede as costas ai Tá, tamo lá Nossa Tá lá atrás ai Virou já hein É isso, acho que eu também vou fazer Acho que eu também vou fazer um O medo da internet cair mano A internet é de lua Tava milhado Tava milhado Tava milhado Tava milhado Como que é o nome? Silvestre 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 Fala comigo pai Silvestre O milhado que eu peguei Foi com a arma que eu montei do nada Um cara Eu vou jogar com essa arma ai Na hora que eu montei a arma eu peguei Tem essas habilidades não Foi assim cara ai E é dos caras Que cara aqui ó Não é um dos super neo Na avião Na avião Pode ver que no vídeo eu começo com a classe Depois eu vou e troco Véi Passou ai container amarelo Container amarelo Foi muito aleatório mano Se deixasse eu morrer eu A merda Foi eu que salvei pai Você que me salvou Tá vendo? Mas eu morri Salvei E agora foi eu Máquina de guerra disponível Aqui ó Já me deu Já me deu uma foto Fica sem de grilo Piedoso Ó Caralho Pô cês tão matando tudo mano Ó Caralho É Afinal é baro aqui Poxa assim Poxa assim Poxa assim Olha ai Ai caralho Como que eu errei esse tiro mano É louco Não Ah mano É sério Veio E por que ele é boleiro Maricom É porque ele é moleiro Elector Vêem oi Vêem o polívio 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 Avião do avião do avião Vem em baixo em cima Vara essa porra não vai dar não Nossa, que estupro, mano. Ah, já solta mais um... Um rei por jeito, né? Mano, eu não estou nas condições que eu não estou jogando bem hoje, ultimamente. Mas... Logo, logo. Cara, é que a Argentina, a Mac-10 dele mata lá da China? Entendi. Ele está ali campeirando. Ele tirou todo mundo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Fantasma, ele está da puta, velho. Ele está aí no fundo, aí. Correu, vem, cai. Mano, 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 mano. Ele está da puta, estava 9-0. Eu ia pegar o Rips. Jornal da frente, esse cara. Ô, Bloss, você estava com problema de conexão aquela hora lá, não estava? Claro, porra. É! Vai, sai, sai, vai! Mas o cara não morre, homem. Olha aí, olha que turno, mano. Cara, eu estava na merda aqui, cara. Não sei nem como. Vou, chefe, vou, chefe. Nossa, eu salvo muito. Ah, mano. Sou Kona. Foi porque eu fiz a pari pra chamar Ness pra jogar, tá vendo? Aí, como você deu o bug lá, aí eu fiquei na pari porque você ia voltar. Aí. Mas. Eu vou sair, só terminar essa daqui, eu vou sair. Ah, não merecia morrer, não, mano, agora. Aí, só acabar essa daqui, eu aguardo aí, te falo. Caralho. Vamos continuar assim, BND. Vai ou vai essa? Caralho. Nossa, mano, coitado dos cara Nossa, mano, vai pro canal essa Você sabe onde eles estão, acha eles ou eu vou achar você Olha aí quem foi, da porra, mano Nossa, mano, vai pro canal